Gente, eu vou fazer um vlog Meu nome é Porfírio e eu tenho 21 anos Oi, tudo bom? Meu nome é Luiz Felipe Mancó Luiz Felipe Mancó, calma Tenho 19 anos e sou motorista da vez, tá? Meu nome é Marcela, eu tenho 17 anos Eu quero formar o único prédio de Guarará Mas tem três A gente tá domingo E hoje é que dia? É, tá escrito ali quinta e domingo Hoje é quarta? Mentira, para de mentir Olha essas bonitas aqui Você não tá namorando, Porfírio? É mentira, amor, ó São com uma dares aí, estão tudo mentindo Nota 8 ou 7 Porque tem uma hora que você fica ali parado E é sofrido Uma baleia encalhada Eu vou falar a verdade A minha bunda é muito grande, a gente talou ali Nossa, no sol Pegando fogo Não tava filmando Comido Comidos Tá comido? Até demais E o meu prato Eu já comi Mas deu 27, né, Porfírio? Foi 27 Só que eu peguei dois suquinhos De nove reais Então ficou caro pra caraca O que a menina falou Brinquedo O que a menina falou? O brinquedo O brinquedo O brinquedo O brinquedo O brinquedo É brinquedo A menina A gente tava na fila do brinquedo lá Que desce muito rápido E aí o Luiz Esse idiota Tava gritando Bruguê 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 Por quê? Não Ela Ela é É o que é Seu irmão Volta É sério Vem cá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai Vai Faz dancinha no Tik Tok Vai dancinha no Tik Tok Vai dancinha no Tik Tok Tik Tok Faz dancinha Com o quê? É só pra Paixão Não Não Nossa Você é meio que sério Depois de Kunjigum Kunjigum Olha ali o seguinte Galera Estamos entrando agora Na prainha Né, gente Aprende a tarde Na água Ah, não pode beber Eu tenho que voltar Lógico, né? Ó, segura aqui Eu acho que foi A Thaís Tomou Pra beber agora A Thaís tomou um quadro Eu tomou Eu acho que você é um otário Que eu fiz você ir lá longe Pra nada Pô da puta Hum, felicidade Um, dois, três 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 Bande de otários Vocês são um monte de otários Isso sim Irmão, deixa eu falar aqui As baleias, elas jogam em média 80 litros de porra no mar Uma baleia, tá? Isso não quer dizer que quando você bebe água do mar Você tá bebendo Você tá bebendo muita porra de baleia Muita porra de baleia Mas você tem que dividir o número de baleias com o número de porras Com o número de mar que tem no mundo Você vai entender alguma coisa? Não Você é a nossa princesa Nossa sereia Que lindo, por filho Muito bom Vai, Thaís, agora é sua vez Assédio Diz que 189 Agressão, ligue 190 Ai, vai, tá queimando Ele tomba Ele tomba O time não tomba Ele cai Ai, caiu Ai, eu queria entrar nesse Queria Queria, sim Já tá indo, já Todo mundo aqui Tá aí, Zva Cadê ela? Ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali Ela tá parada Ajuda ela Deixa ela lá Acho que ela acordou, né? Bota mais Bota mais Deixa só as duas aqui Meu Deus Tá muito bom, Pataí Olha o túnel, galera E o túnel rodando igual o Blade Blade Namorando novamente Não acontece, vai ficar aqui Vamos, vamos, vamos Você fica pegando o nosso Só mantenha a mão Só mantenha a mão Vai ser a parte final do vlog Até porque meu celular vai acabar a bateria Gente, parte final do vlog Já estamos no carro novamente Saúde Todo mundo morto Estão com uns papinhos aí De comer açaí Não bota o pé Enfim, foi um dia muito legal E agora? Quente Com presenças horríveis Oi, irmã Eu vou brincar Não, mas tá muito quente Tá muito quente Nossa, não!